Como todos sabem, sonhos terminam, e nem sempre o despertar é tranquilo. E aí, camada? Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo, e hoje estou aqui para falar do Fábulas Feraes, da Ana Cristina Rodrigues. O Fábulas Feraes é um livro brasileiro, de 2017, foi lançado pela editora Arte e Letra. Inclusive, essa edição, como você pode ver, é super legal, capa dura, e ela é numerada. A minha versão aqui, vocês podem ver que é autografada, e tem a numeração aqui embaixo. Fábulas Feraes tem um formato parecido com o de contos interligados, que contam uma história só. Então, nós acompanhamos diversos personagens na história deles dentro de Shangri-La, a cidade fictícia de Shangri-La. A cidade fictícia de Shangri-La também, no nosso mundo, é uma cidade mítica, alguns acreditam que seria uma cidade real, que talvez estivesse em um determinado local. Como muitas outras cidades míticas, podem ser Atlântida, Eldorado, etc. Shangri-La é mais uma dessas. No Fábulas Feraes, Shangri-La é uma cidade real, onde diversas criaturas convivem. As criaturas, em geral, são povos semi-animais. Então, tem o povo morcego, o povo lontra, o povo macaco, o povo águia. E existem animais, de fato, que não são colocados como homem em alguma coisa, por exemplo, onças. E existem criaturas que eu acho que já pulam para um lado meio mitológico, como quimeras ou minotauros. Então, todas essas criaturas convivem dentro da cidade de Shangri-La, que foi fundada em um conflito sagrento. E depois ela cresceu com todas as outras criaturas buscando a paz de dentro dos muros de Shangri-La. Mas Shangri-La é ameaçada pelos humanos. Nós não sabemos se Shangri-La está no nosso mundo, se está em outro mundo. A história é só pelo ponto de vista das criaturas que estão nela. Então, quando os humanos chegam e eles ameaçam a cidade, nós não vemos pela visão deles. Nós vemos pela visão das criaturas que estão dentro da cidade e são ameaçadas. Existe um conflito constante, mas Shangri-La sempre sobreviveu, principalmente graças às suas lideranças. As quimeras, elas sempre foram tradicionalmente os líderes da cidade. O rei da cidade é sempre uma quimera, sempre normalmente nomeado Gilgamesh. Então, nós, por exemplo, conhecemos uma da quimera de Gilgamesh I até Gilgamesh IV. Uma das partes mais legais é que o Fábulas Feras faz parte do Atlas Ageográfico. O Atlas Ageográfico é uma coleção que a Ana Cristina criou, digamos assim, de diversas histórias que se interconectam. Seriam diversos mundos, né? Shangri-La seria um deles. Que é uma coisa que talvez seja a reminiscência do Zelazny, do Crunkles of Amber, do qual eu acredito que a Ana Cristina é uma grande fã e ela tem uma inspiração forte vindo dele. Então, o Atlas Ageográfico é como se fosse um manual, um livro, que contém todo o conhecimento erudito sobre essas cidades míticas, etc. Os contos são interrompidos por trechos do Atlas Ageográfico, em que ele conta a história da cidade de Shangri-La. Então, nós lemos um pouco da história em si, dos personagens vivendo aquilo, e depois nós paramos pra ter uma narrativa, assim, bem formal sobre a cidade de Shangri-La. Que alguém fala sobre um antigo rei, ou sobre a história de formação da cidade, ou sobre diversas outras coisas. E eu acho isso uma das partes mais legais do livro, na verdade. O livro é curto, ele tem menos de 100 páginas, ele é uma leitura rápida e excelente. Eu gosto dos contos em si, eu gostei dos personagens, mas eu acho que a parte realmente legal são as interrupções do Atlas Ageográfico. É a minha parte predileta do livro. Então, eu acho que o livro, só por isso, já valeria a pena, mas além disso, ele já tem excelentes personagens, bichos interessantes, bichos fofinhos. Eu gosto de bichos fofinhos também, me cupe. E, enfim, é uma leitura rápida, simples, despretensiosa, suave, eu diria delicada, talvez. Que são as características que eu vou atribuir à leitura, são características da escrita em si, né? Da escrita da Ana, eu acho que seria uma escrita despretensiosa e delicada. Esse é um tremendo elogio, na minha concepção. Eu acho que, às vezes, há um quê de Ursula Le Guin, que é de tentar passar o máximo possível com poucas palavras dentro de uma história curta, assim, uma história sintética, que você não sente que você está perdendo tempo lendo longas explicações, coisas gigantescas. É uma história direta, divertida, interessante. Cumpre o que ela se propõe. Não é isso que todo livro deveria fazer? Enfim, falei bastante sobre o livro, até, apesar de ter sido bem curto. Fábulas Fierais. Se é um livro que eu recomendo, sim, com certeza eu recomendo. É um livro brasileiro, que é um livro muito legal. A gente já vai entrar em março, que é o mês da mulher. Eu não poderia deixar de fazer logo uma escritora brasileira. Minha escolhida primeira foi a Ana Cristina Rodrigues. E eu não me arrependi. Eu adorei o livro. Eu achei muito bom. Li ele hiper rápido. É um livro que vale a pena. Eu indico. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, curte e se inscreve no canal. Eu sou Gustavo Domingues. E bem-vindo ao Canabial. E bem-vindo ao Canabial.